Marcelo Regis, um brinde a você, meu amigo! Venha beber conosco! Bem-vindos mais uma vez ao Breja Maníacos, dessa vez com uma cerveja muito especial de um seguidor e amigo muito especial, que se tornou super amigo da gente, Marcelo Regis, morador do estado de Goiás, Cerrado Brasileiro, mandou uma cerveja super especial pra gente. Marcelo sempre comentando com a gente, sempre muito participativo. Sempre interage e hoje ele vai beber uma conosco. Marcelo, abre a geladeira, pega a tua cerveja, deixa ela na temperatura de cerveja, que é de serviço, que é de 13 a 15 graus e o Augusto vai falar um pouquinho das características. Dá uma pausinha lá, vai lá pegar a cerveja. Peraí, peraí, pausa. Já voltou, Marcelo. Eu fiz estátua mesmo. É uma cerveja Belgian Dark Strong Ale, com adição de baunilha do Cerrado e Mutamba. Não, é qualquer baunilha. É a baunilha do Cerrado. Uma cerveja que leva esse nome em homenagem colombina à romaria, que leva em homenagem ao estilo de fabricação da cerveja. É, os monges. Os monges, os mosteiros, as abadias belgas, né? São fabricadas em abadias, né? Bem interessante isso. É, e é uma cerveja bem complexa, que ela mistura aqueles ingredientes exóticos do Cerrado com a tradição bela. Legal. Augusto sempre trazendo informações científicas para o nosso canal. Muito bom. E a Mutamba é uma planta medicinal muito comum no Brasil e no México. Ela ajuda no tratamento de diabetes, dores em geral e cólicas abdominais. Lembrando que consulte o seu médico, né? Claro, sempre. É, sempre. E aí, o que eu gosto de falar, premiação. Mais uma cerveja super premiada aqui na nossa mesa, no nosso estúdio, para degustar. Baez ali do outro lado do monitor. Tá curioso, beijo? Falha, falha, falha ali. Fala, baez. Não ouvi, não ouvi. Muito curioso. O baez é o especialista... E aí, Barça, você tá curioso? Calma aí. Então, cerveja premiadíssima, ela recebeu o prêmio de melhor cerveja com especiarias e ervas no Instituto, ó, no Festival Brasileiro de Cerveja de Blumenau em 2018. Pera aí, especiarias e ervas? Ah, deixa eu fazer uma convocação aqui, ó. Cara, ingredientes típicos. Castanha de Baru, Baunilha do Cerrado, não é qualquer baunilha. É Ador Cerrado, Mutamba, Pimenta Bode, Pequi, Muricic, Inalá Ramalho, Cagaita e Jabuticaba. Que seleção, meu Deus. Posso continuar? Vai, vai. E, ó, cerveja brasileira recebendo o prêmio alemão. Ela foi premiada também no Manager International Craft Beer da Alemanha. com o... E tinham 1.090 cervejas lá inscritas. Ela foi medalha de platina. Pô, muito bacana, né? Não foi qualquer cerveja que ele mandou pra gente. Cara, então é uma cerveja brasileira. Cerveja bem especial. Lá do Cerrado, no estilo belga, que gol o prêmio alemão. É uma cerveja globalizada. Marcel Reis. Parabéns. Muito bem. Meu amigo. Agora vamos... Vamos beber. Joga esse papelzinho pra lá. Temos. Estou até com medo, cara. Vou abrir com muito cuidado, carinho. Marcelo, já abriu a sua? Estou tensa, né? Está vendo. Vamos lá. Olha isso. Caraca. Que cerveja linda, hein? Olha o espetáculo da natureza. Nossa senhora. Vou... Vamos brindar, por favor? Vamos brindar. Espera aí. Marcelo. Marcelo. Saúde, amigo. Ah, mas... Perdeu o Playboy. Vou começar. Meu Deus do céu. Você... A aparência dela, vocês podem ver, ó. Ela é de um cobre bem escuro. Bem turvinha. Espuma cremosa. Eu acho que o meu serviço que foi... Ela... Ela deve... Eu prefer... Esperava ela um pouco mais... Um pouco mais... Um pouco mais de retenção. Mas ela é bem cremosa e bem aromática. Você percebe frutas escuras nela. O sabor do malte bem caramelo aqui do lado da língua. É isso? O Augusto que gosta da... É caramelo. O Augusto que gosta do malte. Mas... Um sabor... Um sabor complexo. Um equilíbrio. Um quentinho aqui. Cerveja espetacular mesmo. Premiada, né? Como a gente falou. Merece realmente todos os prêmios. E que presente, hein, Marcelo? Muito obrigada. Sensacional. Nota 12. Caraca, por que isso é isso? Nota 12? 13? Júlio, por Deus. Cara, eu estou... Pássimo. Embasbacado. Ó, guri. Pronto. Cara, ela tem um sabor diferente. Eu nunca provei em Mutamba. Eu acho que é da Mutamba. Também nunca provei em Pimenta Bode. Pimenta... E também pode ser dela. Mas a cerveja é espetacular. É espetacular. Eu vou te dizer uma coisa. Ela ainda é mais espetacular do que eu estou achando aqui. Porque ela ainda não está na temperatura de serviço correta, tá? Ela ainda não chegou entre os 13 e 15 graus. Ela está mais baixa que isso. Mas ela percebe o seu equilíbrio, o aroma. Cerveja veludada. Eu acho que ela ficou devendo, talvez por conta da temperatura de serviço. E do serviço. Realmente a retenção de espuma. Mas isso não vai perder pontos. Estamos perto do Carnaval na evolução. No quesito evolução. É verdade. Talvez eu tenha falado isso. E volta atrás. Porque a gente não está na temperatura ideal. Não está na temperatura ideal. Por isso que a gente sempre frisa. A gente não bebe sempre na temperatura de serviço ideal. Mas a gente passa para vocês. Porque nós somos bebedores de bar, meu amigo. Nós somos aqui para interagir com vocês. Brincar com vocês. Cara, a nota é 15. É muito boa a cerveja. Ela, eu me vejo sabe aonde. Pronto. Ai, no Cerrado. Ou o Cerrado brasileiro. Falou em Carnaval, eu lembrei da Corela do Brasil a música ali. Que fala, Brasília tem os seus destaques. Aqui em Goiás tem essa bela cerveja. Eu me vejo ali sentado olhando aquele. Tá ali, tá dando uma aula um pouquinho do Cerrado brasileiro. Cerrado brasileiro é a savana brasileira. Equiparado é a savana. Por quê? Porque ela tem as árvores tortuosas num cenário assim mais com barro. E raízes muito profundas para buscar água. Então vocês estarem sentados embaixo de uma árvore tortuosa. Isso aí. Do Cerrado. Do Cerrado com o Marcelo Regis. Uma cadeira de praia e tomando essa bela cerveja. Augusto, é contigo. A gente vê que ela não tem uma espumazinha, né? Ela tem uma... Mas a cerveja é maravilhosa, essa cerveja. Porque ela tem esse adocicado do malte. E você... Não sei se vocês perceberam no finalzinho. Ficou uma torrinha de esgosto de café. Fica, cara. Ela é muito boa. Ela tem um cafezinho lá no final. Ela é muito complexa mesmo. E a cabeça dela aumentando a temperatura, ela encorpar mais. E isso aqui que eu acho maravilhoso, tá vendo? As cervejas bem alcoólicas, elas... Ah, isso aqui, essa... Ela vai criando uma... Caindo. Uma cortinha, né? Ela não tem o alcoólico dela alta, né? Maravilhoso. O que você tem que ser alcoólico? 9%. Eita. Ah, por isso o calorzinho... É, isso aqui não tô bem. Caraca, cara. É isso, cara. Dentro do padrão da galera, por todo o contexto da cerveja, minha nota também é 15, 16, 17... Parabéns, cara. A minha já não é baixa, então. Não é só porque foi presente, não. A cerveja é muito boa. Cara, você acertou em cheio, meu amigo. Nota mil pra você. Quando você vier ao Rio de Janeiro, me liga, nos liga para bebermos juntas. Não, acho que eu não vou entregar uma cerveja em altura dessa, não. Mas a gente pode chegar. Caraca, mano. Vamos tentar. É isso, siga a gente nas redes sociais, ativa o sininho aqui, ó, receber a nossa notificação. Estão gostando da nossa novidade? Os vídeos de quinta-feira, quinta no Breja, sempre com umas dicas especiais, diferentes, um formato que a gente tá tentando e avaliando, dependendo aí, ó, da interação de vocês. Estão curtindo? Mandem dicas pra gente e é isso. É isso. Se dirigir. Não bela. E se for beber, chama a gente. Valeu, Marcelo. Um abraço, irmão. Um abraço, Marcelo. Um abraço, Marcelo. Um abraço, Marcelo. Um abraço, Marcelo. Um abraço, Marcelo.